Vamos rolar os humanos que me assistem aqui, quem fala é o Dr. Green, dessa vez eu estou aqui para mais uma run de Isaac E da outra vez eu estou aqui com a Madalyn, então vamos com o Azazel dessa vez Vamos ver se eu consigo chegar longe, eu tenho que ter um poder bom para começar Que eu acho que não é o caso disso aqui, mas vamos ver Pera, tem um botão ali Carta Pera, é duas defaults? Meu Deus Ah, peraí que eu preciso fazer uma coisa Pronto Eu achei que esse cara ia explodir Eu vou uma pedra aqui Não Eu fui feito por mim É só vamos ver Eu vi, eu vou para você Eu vi, eu vou para você Eu pego Eu vejo você Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi antes e para o que isso faz? nice eu só não vou explodir aquele cara porque eu não tenho quase eu não vou pegar essa carta de volta não ok, vamos lá nossa caralho achei que ia tomar ainda isso é muito bom quer dizer isso foi uma merda costuma ser muito bom esse bicho é chato esse bicho é muito chato boa já perdeu um coração detalhe vamos lá a primeira sala foi bem rapidinha vamos ver como é que vai ser as outras tá eu vi a pedra marcada ali matar o Zinho X primeiro eu também nem tenho bomba aqui vou pegar uma bomba aqui não vamos ver bom vamos ver coração vocês viram bombas Obrigado, mosquinha Nunca critiquei Ô, bosta Caralho, mano Não tem bomba Então, a pedra marcada E um baú ali pra abrir Rápido Ah, essa aí eu não quero não, obrigado Eu não faço nem ideia do que isso faz É, acho que pra mim Inútil, né Nossa, demorando mais ainda, é isso? Meu, nossa Tá, vai dar muito mais dano, mas Porra Nossa, vai passar nessa assada é um negócio chato Tá, acho que esse poder foi o pior que eu já pedi, velho Ele vai dar os quatro tiros, mas ele leva o tempo de carregar quatro vezes Caralho, velho, o bicho tá chorando até hoje Mano, eu vou demorar mais pra apagar as fogueiras do que pra lutar com o boss aí Aí eu não vou pegar nada não, porque eu tô perdendo muita vida de otário Eu acho que o que eu tenho já não vai ser o suficiente Mano, eu queria ouvir uma sala do anjo, né, velho Porque eu não precisava gastar um coração Mano, eu tenho que ficar fazendo assim, velho Carregando O poder antes de entrar na sala Você quer mais vida? Não ajuda Beleza Ah, eu não tinha visto Oh, mosca O que você faz? Acho que pra mim nada Cacete, velho Quanta bateria Eu nem item de espaço não tenho Vamos carregar aqui primeiro, né Beleza Beleza Eu tô achando que eu vou tomar dano Não, eu tomei dano Mas também não matei ninguém O que você faz? Toma dano de otário Ué, mano Ué, deixa eu ver o que que isso faz Deixa eu ver o que que isso fez Beleza Aumentou mais meu dano Aumentou mais meu dano Vamos lá Tô tentando ver se eu vejo Pedras marcadas Mas tem uns vias que não parecem Beleza Assim, assim, não aparece pra pessoas com meu intelecto Que eu não consigo enxergar, né Porque eu sou cego Ai, mano Não gosto de demorar pra carregar É um módulo Beleza Vou carregar o tiro antes de entrar na sala Mano, eu nunca ganho coisa boa dessa sala Que tem duas trancas Mas vamos olhar, né Só pra garantir Só pra garantir Tá Não sei o que que isso faz não Nossa Beleza Talvez isso tenha sido bom Só pra ver O que que isso faz Beleza, né Nossa O que que isso faz Isso aí lá O que que isso faz Porra, velho Porra, velho Tá, esse ali eu não quero não Pera, deixa eu pegar ele Só pra... Opa Só pra parar de vir Esse gato Se ele encostar nos bichos Ele dá dano também Não faço ideia Mas bom Mais uma conquista Algo só umas 3 milhões Olha lá Puta, eu tô meio dano, velho Eu queria ter comprado vidro na loja, né A loja não era uma loja Eu tô ligado ali Que eu peguei agora, né O poder do espaço Mas eu vou esperar Entrar na sala do boss Pra poder usar Porque eu acho que é Um character que tá ativando pra mim Mas só na sala Ou é um cadáver que explode Pra mim tem duas habilidades O que isso faz Aumenta o meu range Mas pra mim isso não Não faz diferença Não Creio que não Vamo Porra, velho Demora, velho Podia pegar algum poder Que diminui o cooldown Vamo lá Vamo lá Oposta Vamo lá Carrego o poder Antes de entrar na sala Agora deixa eu Ok Vamo Porra, velho Porra, velho Ainda bem que eles se juntaram ali no final Então esse é sete dias pra matar cada um Tá, aqui não tem nada Mano, esse poder desse tiro super OP Vai ser útil se eu conseguir chegar no coração da mãe com ele Que aí é só uma E o bicho vira estatístico Dropou alguma coisa ali que eu não faço ideia do que que seja Sei lá o que que isso faz, mas eu vou com ele Tá bom, né Vou pegar isso aqui mesmo, né Porra, eu perdi meio coração Ai, não devia ter feito isso Eu não vi que sala que eu tava entrando Porra, velho, perdi meio coração Porra, velho, cadê a sala do boss Puta que pariu Será que aqui tem alguma pedra marcada? Vou dar uma olhada Tchum, 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 tchum Eu não tô vendo nenhuma, velho Mas eu vou tacar uma bomba aqui no meio E outra aqui Só pra testar a sorte Eu não tenho nenhuma Mano, eu queria aqueles familiares que ficam atirando pra mim, velho Seria útil pra caralho agora Opa Mano, eu tô com muito dinheiro, velho Mas eu não tenho nenhum de usar Ah, mano Só que é o que ele me dá Algum item, né Range up Beleza Pedra Acho que não Porra, ele não tentou correr Espera ele passar aqui perto Aqui tem uma pedra Mais Vou carregar antes Porra, velho Beleza Saiu do Range Tomar uma pedra aqui Nice Tá, eu não sei o que isso faz Mas vamos pegar E ainda ganhei mais um meio coração Que agora Vira dois Esse aqui já é a mãe, não é? Caralho O tiro carrega entre andares Tá, tem que matar só O tiro preto Já tem duas, né Vamos lá Oh, damage Beleza Eu não destruí esses cocô, né Mano, olha isso Eu vou ficar com 99 Mano, 79 80 de dinheiro Naturalmente Meu Deus Caralho, velho Parece alguma loja aí Se eu não for usar Eu dou tudo Nice Vou carregar Ok Eu ainda perdi bastante chave ali Pra abrir a porta E já recuperei Os meninos voltam Ai, filho Ai, filho Esse negócio demor demais Pra carregar, mano Tá, porra Tadinho Aqui a loja Vamos comprar vida Vamos comprar mais vida Vamos comprar essa carta aqui também Temporance Não faço ideia Quero nada Vida E eu vou comprar Isso aqui também Ah, esse era o item Que eu queria Que vem mais desses saquinhos Quero nada Porra Vamos ver isso aqui, né Vamos gastar o dinheiro Vamos esconder esse cara Porra, velho Eu tava esperando Que o negocinho vinha E ainda eu gastei antes Ele não vai me mandar pro boss Ele não vai me mandar pro boss, né Ah, eu vou mandar pra Sala do item Beleza Tá, então aqui pra baixo Tá, então aqui pra baixo Já não tem mais nada Vamos pra cima Que o boss Deve estar pra cá Vamos destruir Vamos destruir esses cocôs Vai criar um item bom E continuemos Mano Mano Tem o dinheiro De sobra Vamos gastar tudo aqui Caralho, velho Vai gastar tudo mesmo Vai até infinito Opa Nice Mano Acho que eu nunca tive Tanto coração De uma vez Isso porque eles são todos Desse espiritual, né Ó, mais um, velho Deixa eu soltar Esse aqui que tá me doendo o dedo De segurar Opa Mano Essa máquina não vai quebrar? Caralho Porra Ela comeu o meu dinheiro inteiro Mais um Com 12 corações Vamos usar isso aqui Eu não faço ideia Do que que isso faz Power Ah, tá Que bom, né Vamos explodir isso aqui Mais um, velho Eu não deixo Eu tô no máximo Caralho Eu nem sabia que eu tinha no máximo Caralho Ok, mais uma chave Mano, eu já fui na loja Já peguei o poder Eu não vou ficar perdendo tempo Com sala Não Porra Que inseguro Como que tá aqui Que pariu Tem coração Ele não deixa eu sair da sala Pra buscar os coração Valeu que um babaquice Vamos continuar então Putz, mano Será que eu consigo levar os dois Vou mostrar Assim mesmo Velho, eu tô com 16 chaves Cadê aquele bichinho Que gosta de comprar chave Beleza Espera Ok Mais um Mais 17 chaves Velho Ok, eu já vim Já Vamos pra baixo então Olha, eu tô cheio das chaves Mas eu não vou gastar a chave A toa também não Ai, velho Não consigo pegar Não carregar o tiro Ai, esse cocô me dá dano Esse bicho podia Fazer um Tinho Ah Velho Beleza Vamos voltar aqui Eu não vou fazer sacrifício É, esse aqui não dava pra pegar os dois Não Um pra baixo Velho, na moral Achando o boss E eu perdi vida de otário Mas Eu já vou direto Tô só carregando o poder Vamos lá E eu E eu Já foi Vamos pegar isso aqui Mais Finalmente Alguém que atira pra mim Ué Oxi Ball fica resetando infinito Mister Me Mais uma ativa Então acabou Vamos Vai parar agora Mano Balls of Steel Dá pra explodir esse anjo Não E esse baú sagrado Também não Beleza Vamos continuar Vou levar o Balls of Steel Se eu tomar mais um dano Eu uso Ai Final boss Vamos lá Mano Eu sou um capeta Que tem um anjo Pra me ajudar Olha que Né Os feirem dele É pelo diabo Eu não sei se essas caveiras aqui Eu preciso matar Ou se elas somem Se eu matar aqueles Outros bichos Da sala Mas né Vamos matar Porque são muitas Nós vamos ficar mexendo no saco Eu tenho certeza Mais um aqui É Eu vou ser destruída mesmo E eu consegui tomar um dano Aqui Vamos lá Ah velho Esse bicho me dá medo Puta vida Puta vida Ok Eu não vou entrar naquela sala O tiro dele é teleguiado Que legal Não sei se eu já falei isso Pedra Se eu já tiver Ah mano Nossa Beleza Ok Ok Mano É sério Cadê o molequinho Que gosta das chaves Puta Que pariu É da puta Mas pelo menos Eu levei um monte Ele dá uma vez Eu sou burro E vou tomar dano Um coração Em algum lugar Não vendo nada Na sala Meu Deus Uma vez Eu já perdi quase toda a minha vida Eu vou sair explodindo todas as pedras que eu ver Que estejam agrupadas Só pra ver se eu consigo alguma coisa Tem uma vida aí Amor Vida né Vem pra dar um coraçãozinho Ai mano Mano Eu duvido que o boss Vai estar aqui pra cima Mas vamos aqui Só pra desencarro de consciência Puta Que pariu Não é que ele tá Então lá Não vou ficar enrolando não Tem que destruir esses olhos Tem que destruir esses olhos Caralho Conseguimos aí umas conquistas Vamos entrar aqui Pera aí que eu vou descer Matamos Hoje foi mais rápido Do que com a Magdalene Consegui mais umas conquistas Desbloqueei Uma Challenge Depois eu vou fazer um vídeo Fazendo as challenges Agora Ok Eu dei a última Tá ali Não foi tudo Eu tenho que matar essas caveiras mesmo Beleza então Continuar Continuar Esse bicho é chato Ok Mais dinheiro Tem loja aqui Será Vamos lá Vamos lá Tem o Boss Aqui Na moral Satã 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 Caralho Caralho Porra Ah Mano Ele me joga fora Veio Acho que agora Não vai ter como Matar Satã Não Eu perdi meus corações São tudo Só com uma Vai dar nem Fudendo Então Uma pedra Aqui Porra Mano É que eu acho que É uma conquista Se matar ele Mas eu Mas eu Eu já consegui Eu sou trouxa Eu não tenho certeza Eu morri Já aumentou Mesmo Deixa eu ver Eu não tenho certeza Não Mano Mano Seria de deveras utilidades Se eu achasse um shopping Qualquer coisa Qualquer coisa me mata Me mata com um hit Ali eu sei que não tem Então pra que voltar Puta Puta que pariu Que susto Ai Mais quatro chances Não dá nem Fudendo Eu esqueci Beleza Ai Vamos lá Mano Mano 23 Chave E Não dá pra usar Carregar Ali eu não quero ir Ai Ai Que esquecido Ai Ai Vamos lá Que que é isso Cara Que é Bumba Comei Minhas Bombas Tudo Então Meu filho Você vai me dar um item Vai me dar um item Vai me Vamos lá Vai ter que ser Assim mesmo Última chance Ah Mano É É Não deu Mas beleza Matamos Quase todo mundo Faltou só Satã Eu vou tentar Matar ele De novo Depois Mas Não vai ser No próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou trazer Uma play Com outro personagem Depois Mais pra frente A gente tenta Mais uma vez Matar o Satã Com o Azazel Mas foi bom Foi bom A jogatina Não foi ruim não A gente conseguiu Bastante dano Mesmo Matamos A mãe E o coração Bem fácil O problema O problema É que por causa Que eu sou burro Eu perdi Todos os corações Que eu tinha Na última sala E também O tempo De recarga Tava muito Muito alto E isso Pra lutar Contra Satã É muito ruim Porque ele Ataca Atrás de ataques Você tem que ter Velocidade Ali Então É isso A próxima A gente tenta De novo Muito obrigado A todo mundo Que assistiu E eu vejo vocês No meu próximo vídeo Até mais